Dos pés É, é, é Mas não é É, é Só os velhos Todas ordem As estrelas Então vai pegar aí, vai pegar aí Se não for Pentecostal vai pegar Vai pegar Vai pegar Pega 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 Dizemão Não há Não há Não há Nem Nem Não há Não há E Não há Não há A praia A praia da praia A praia A praia A praia A praia